E aí pessoas, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo bem. Hoje eu vim trazer pra vocês uma forma descomplicada de tá trocando e limpando o soft do cercado do seu porquinho da Índia. Eu vejo por aí no YouTube, eu vi muito, né, antes de pegar as meninas, como limpar. Aí eu via um passo a passo tão complicado, tão cheio de protocolo, que chega a dar uma preguiça só de ver. Então essa forma é uma forma descomplicada, rápida, prática, e eu tenho certeza que você vai gostar e vai fazer aí também. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra ajudar a melhorar o engajamento do canal. Primeiro eu vou tirar todas as coisas do cercado, incluindo as meninas. Tem hora que é meio complicado de pegar elas, porque elas fogem de mim igual sabonete, sabe? Florentina é mais tranquilinha, mas Filomena, essa é uma sapeca, ela corre muito. Mas eu consegui pegar ela. Então, depois que eu pego as meninas e coloco elas dentro de um outro cercado provisório, eu tiro as coisas do lugar, como eu falei, tiro esse papel hospitalar que eu coloco no banheirinho delas, lavo, eu tiro o cercado daí dessa base, isso é uma base de vidro de um box antigo que tinha. Tiro as coisas e só faço tirar, gente, esse pano que tem aí. Que esse é um lençol mesmo, daqueles de... bem fofinho. E a única coisa que eu deixo embaixo é esse plástico leitoso. É muito fácil de limpar, sabe? Eu só coloco um desinfetante desses e é muito prático. E é só isso. Eu tiro o antigo, limpo. Eu coloquei aí esse papel hospitalar, eu só coloco ele no cantinho e eu coloco às vezes, porque nem tem necessidade, tá? E é isso. Eu tiro o antigo, limpo com desinfetante, coloco para o hospitalar e coloco o soft limpo em cima. E coloco o cercado novamente no lugar. E é só isso, gente. Sem complicação, sem tapete gênico, sem nada. Esse plástico leitoso segura muito o xixi, não deixa passar de jeito nenhum para a tábua. No meu caso, o vidro. Então, eu coloco o soft limpo, coloco as coisas nos lugares e é só. Tá limpo. É só colocar as meninas aí, no caso, o seu porquinho da Índia no lugar. Ah, e para o banheirinho, eu coloco novamente um pedaço desse papel hospitalar e tá limpo. É só colocar no lugar e colocar seus porquinhos da Índia no lugar e é só. Gente, eu demoro no máximo 10 minutos. Aí tá bem mais rápido, né, porque eu adiantei bastante o vídeo, acelerei, coloquei nesse modo rápido. Mas é tipo, 10 minutinhos tu limpa. Se fosse dar outra forma, que o pessoal diz que é o correto, ia demorar muito mais. E não tem muita diferença, porque o xixi desse jeito não passa. Eu garanto a vocês que não passa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí tá as meninas no cercado limpinho, mas elas aproveitando pra limpar, sujar novamente em menos de 5 minutos. E é isso, gente. Fiquem com Deus. E é isso. E é isso. A CIDADE NO BRASIL